De acordo com as informações da polícia, o homicídio aconteceu nesse bar que fica localizado na Travessa São João, no bairro Mercado Municipal, em Santa Inês. Passava das 10 horas da noite, quando Sidney Lopes da Silva, de 42 anos, discutiu com outro homem ainda não identificado na porta do bar. Após o desentendimento, Sidney entrou no bar para participar de uma festa. Poucos minutos depois, o homem que discutiu com a vítima também entrou e disparou um tiro na cabeça de Sidney, que morreu no local. A gente está investigando que, a princípio, foi um crime não relacionado com esses que a gente está acostumado a ver relacionado à droga. Parece que foi uma questão de discussão. A gente já tem algumas informações e estamos averiguando, investigando para chegar à autoria. Mas, a princípio, não teria relação com essa questão de facção, questão de drogas. E, inclusive, seria sido uma discussão e, provavelmente, nas próximas horas, a gente está identificando o autor e representando pela prisão dele. Sidney era morador do residencial Sol Nascente, mas o velório aconteceu na rua Oiteiro da Cruz, no bairro Jardim Magnólia. Em outro caso, dessa vez, na cidade de Santa Luzia, um menor de 16 anos matou com um golpe de faca Pedro Henrique dos Passos. De acordo com a polícia, o menor que foi apreendido alegou que cometeu o crime para defender a namorada. Ele alega que estaria bebendo juntos e o maior teria, a vítima, teria tentado estupar a namorada dele. Mas essa aí é uma versão não confirmada ainda, mas a gente vai investigar. Ele foi apreendido, foi encaminhado aos autos ao Ministério Público e à Justiça. E agora aguardar, né? O menor de 16 anos está na Delegacia Regional de Santa Inês à disposição da Justiça.